Oi gente, tudo bem? Começando por aqui mais um vídeo de viagem, dessa vez com essa pequenininha aqui pendurada. Nós estamos indo para Miami, vamos ficar sete dias lá e depois para Nova York. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês dessa viagem, até para mostrar como vai ser a rotina com o bebê. É tudo diferente, né? Nós estamos aqui em Guarulhos, a gente já passou pelo raio-x, já passou pela imigração e nosso voo é uma e meia da manhã, agora é mais ou menos meia-noite, eu estou dando mamar para a Alice. Essa hora geralmente em casa ela dorme, não sei se ela vai dormir agora porque ela está agitada assim, eufórica, olhando tudo, curiosa. Ela está assustada com tudo, está olhando tudo, curiosa com tudo. Eu não vi muitos tipos de vídeos desse jeito aí no YouTube, viajando com um bebê de quatro meses, então por isso eu resolvi gravar para rever isso mais para frente e para dividir essa experiência com vocês. Então espero que vocês gostem de me acompanhar, vamos lá? Saímos do avião agora, são seis da manhã, agora que essa moça corredou, o carrinho a gente pegou na saída do avião, agora a gente tem que pegar as malas. Vocês estão me abrindo? Oi gente, eu fiquei confortada, cheguei aqui, passei pela imigração, peguei as malas e agora vou trocar a Alice para a gente pegar o carro que a gente alugou, e dar uma voltinha até dar a hora de entrar no hotel. Ela está toda serelepe, felizinha. Né moça? Fala oi para as pessoas. Vamos viajar até onde o sol passa no dia, vamos para Miami. Vamos alugar esse aqui, ó, mentira. A gente veio aqui pegar os carros, dessa vez nós alugamos na Alamo. A gente já tinha alugado na Alamo, lá no Fernando. Tem vários carros, tem várias, não sei o que tem. A gente pegou uma sub, a gente pode escolher qualquer uma dessas. Tem do outro lado, a gente vai escolher aqui, já não. Pegamos a nova Tucson, que está por dentro. Muito bonitona. Porta mala grande, poderes malas todas. Ó, meu portão está mal na frente. Nós viemos aqui no Publix, que é tipo um mercado, um bar farmácia. E olha o preço disso aqui, gente. R$1,79. Paguei R$4 no dólar. Quanto custa lá? E a gente comprou donuts e um café. E a gente parou aqui na frente do Starbucks para roubar a internet. O café custou R$2,59. E os donuts foram R$0,80 cada um. A gente pegou três. Dividi aqui. Eu acho que esse Publix é espanhol, porque todo mundo falava espanhol. Se alguém souber, comenta aí pra mim. Aqui do lado tem uma Ross. Eu saio do Walmart e agora eu vim aqui na Ross, que é do lado. Peguei duas roupas para a Alice. Que custam, ó. São bem quentinhas. E elas custam R$3,99. R$4,00 cada uma. E eu achei que está valendo a pena. Vou pegar, porque a gente vai para Nova York depois. E lá está frio. E aqui também está muito frio. Então essas duas roupinhas são bem quentinhas. Dá para pôr a roupa dela por baixo e essa daqui por cima. Acabamos de entrar no hotel. A gente está no Câmbria Suites. Essa é a vista. Vou mostrar para vocês. Banheiro. Ah, achei que fosse banheiro. Não é. Ih, Renan, é chuveiro, hein? Tem que dar banalista no chuveiro. Aqui tem uma cafeteira, um micro-ondas e um frigobar. Aí aqui tem uma salinha, um sofazinho e uma TV. Uma mesinha de escritório. Um espelho. E o quarto. Olha para a mamãe. Moça! Olha para a mamãe. Moça! Olha lá, a mamãe lá. Ela está irritada já que a gente ficou. Dois horas que a gente chegou até agora. Ah, tem um closet. Um mini closet. Ai, tirar essa de as malas agora. Aqui é a vista. Aqui é o estacionamento. Depois eu mostro melhor o hotel. Vou dar um update da viagem para vocês. Porque antes de vir eu procurei bastante vídeos que falassem sobre isso e eu não vi muita coisa. Estou viajando com um bebê de quatro meses. E eu trouxe o carrinho dela com o bebê conforto. Eu vou mostrar para vocês como é o meu carrinho. O carrinho ele é assim. A marca dele é de Zico. E o bebê conforto é galzerano, se não me engano. Deixa eu ver. Isso, ó. Galzerano. Ele é desse jeito. O bebê conforto ele solta. Renata, tira aí para mostrar. O bebê conforto solta. E o carrinho, coloca lá. Dobra. Dobra ele. Pronto, né? Ele dobra e fica assim. Eu trouxe o carrinho e o bebê conforto na viagem. O carrinho eu despachei do lado de fora do avião. O carrinho eu despachei ele na porta do avião. Então, eu entrei com o carrinho até o avião. Quando cheguei lá, entreguei para a aeromoça. Desmontei do jeito que eu mostrei aqui para vocês. E o bebê conforto eu levei dentro do avião. Eu poderia despachar o bebê conforto como mala, se eu quisesse. Mas a moça que fez o check-in para a gente, a Alice está falante aqui. A moça que quando ela foi fazer o check-in para a gente, como eu estava com o bebê, ela conseguiu encaixar eu e o Renan num assento que tinham três lugares e o lugar do meio estava livre. Então, sem torre na direita, a Alice eu coloquei o bebê conforto no meio e eu na esquerda. Então, deu para trazer o bebê conforto. Porém, o espaço é muito pequeno e ela não ficou confortável. Então, eu acho que no trecho que eu for fazer de Miami para Nova York, mesmo que tenha essa opção, eu não vou querer. Eu vou preferir que ela vá no banco, porque o bebê conforto é muito trambolho, sei lá, não gostei de carregar. Mas, eu vim dessa maneira, como vocês viram no início do vídeo, veio o Renan, a Alice e eu. E ela no bebê conforto. Então, caso vocês tenham dúvidas sobre isso, foi dessa maneira que a gente fez. E quando a gente saiu do avião, eles entregaram o bebê conforto para a gente na saída do avião mesmo. Não foi na porta, mas foi um pouquinho para fora, assim, no aeroporto já. Não ensacaram. Nenhum dos carrinhos que eu vi estavam ensacados. Eu procurei, pesquisei, mas não achei. Mas acredito que, por exemplo, se você vai viajar e você quer despachar o seu bebê conforto, você pode envelopar ele, tanto o bebê conforto como o carrinho. Porque você pode fazer isso que eu fiz, se tiver a opção de você levar o bebê conforto na cabine, né? Se não, você pode despachar como mala. Você tem direito a despachar o bebê conforto, se você estiver com uma criança. E você pode despachar o carrinho também, se você quiser como mala. Ou pode, se o carrinho for dobrável, você pode levar o carrinho até a porta do avião. Essas coisinhas que a gente comprou no Publix ontem. Lays. Comprei uma outra que eu já comi. Gente, essa aqui é a Minnie. Só para vocês terem uma ideia. O tamanho da minha mão dá mais saco. Essa é a Minnie. Compramos esse cookie aqui também, que é um saco imenso, gigante. Um galãozinho de suco de laranja, um de água e essas Pringles. Foi 1,70, 1 dólar e 70 essa daqui, muito baratinha. E é grandona também. Esse aqui foi 50 centavos de dólar, que foi 2 dólares. Esse aqui foi 3, mais ou menos, 3, mais ou menos, galãozinho de água. Olha que bonito aqui do lado de fora do nosso hotel. Dá para esse lago. Para a frente do hotel, a gente está nesse Cambio Suites. Nós fechamos ele pela decolar, para pagar aqui. Pagar aqui no hotel, chegando aqui em dólar. A gente pode economizar o nosso cartão de crédito. Eu não tinha mostrado o mostrador, então esse é o carro que a gente alugou. Bom, é isso aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse primeiro dia aqui em Miami com a gente. E é isso aí. Obrigada por assistir o vídeo. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal. Se você quiser acompanhar as fotos, é só entrar no meu Instagram, que é arroba poli.cp. E acompanhar por lá. Também estou postando stories e várias outras coisas. Tchau!